Música Fala aí galerinha bonita do Colégio Adventista de Niterói Gente, vocês já me conhecem já e eu estou aqui para dizer que todos os dias nós vamos ter a nossa meditação matinal aqui Então você vai acompanhar e ser alimentado espiritualmente dessa maneira Histórias que tragam uma reflexão bíblica e assim a gente poder aprender um pouquinho mais da palavra de Deus Então não deixe de todos os dias acessar aqui a meditação diária e assim depois você começar o seu dia bem mais animado e mais entusiasmado com a mensagem bíblica da palavra do Senhor Tá bom? Então todos os dias escolha esse cenário aqui, um cenário mais de natureza para a gente ficar juntinho mais perto e sentir ainda mais a presença de Deus Beleza? Então um encontro marcado todos os dias, nossa meditação diária Amém